Para a área de gestão de coleções, propomos o software Inart Premium. Na área superior temos os menus. Obrigado. Na área superior temos as barras de ferramentas. Aqui estão também muitos dos comandos existentes nos menus, mas de uma forma mais acessível. À esquerda temos a árvore de módulos e tarefas. O módulo de tabelas auxiliares permite a gestão de palavras e termos que são fundamentais no carregamento de dados. Módulo de inventário. É o módulo central do sistema onde é feito o registro das fichas de inventário. Módulo de eventos. Registam-se todas as atividades e acontecimentos relacionadas com as peças e com a entidade. Entidades. Registro de dados referente a entidades que de alguma forma estão relacionadas com acontecimentos, catalogação das peças ou com a documentação. O módulo de documentação biblioteca permite o registro de dados relacionados com os documentos. No módulo de multimédia é possível fazer a gestão de todo tipo de fecheios digitais associados à aplicação. No módulo de layout é possível fazer a impressão de registros pré-definidos. À esquerda existe ainda uma área destinada às pesquisas. O assistente e o localizar informação. A nível inferior temos a barra de estado. Esta é a nossa área de trabalho. É aqui que vamos abrir as diversas fichas. As fichas dos diversos módulos têm, no geral, uma configuração muito semelhante a esta. Uma área mais estática, com informação genérica. Uma área mais estática e uma área para informação específica. Aqui tenho que me posicionar no tipo de informação que pretendo carregar, para desta forma fazer a atualização. Visualização também. E não tendo limite ao carregamento de informação, permite criar históricos da ficha que estou a preencher. Existe também uma área multimédia, onde visualizamos as fotografias, as várias fotografias associadas à ficha, e os outros tipos de fecheiros também associados à ficha. Uma área referente a propriedades do fecheiro. E uma área referente à auditoria, onde consta a informação sobre quem cria o registro, em que data, e quem faz a alteração e em que data. O número de registro é um número atribuído automaticamente pela aplicação, o utilizador não controla, serve apenas como identificação do registro, e pode servir para pesquisar. É, portanto, na tarefa Objetos, que fazemos o registro e a catalogação das peças. Na tarefa Outros Objetos, é exatamente igual a Objetos, e é feito o registro e a catalogação de peças que não são da entidade, mas que, por algum fator, são relevantes para o estúdio e a documentação de coleções. Na tarefa Todos os Objetos, encontram-se reunidos os objetos que estão nesta área, e as peças que estão em outros objetos. Em Conjunto de Objetos, vamos tratar objetos que compõem e que fazem parte de um conjunto. As tabelas auxiliares permitem a gestão e parametrização dos termos, como já foi referido, e vamos recorrer a estas tabelas sempre que possível, por forma a facilitar a introdução de dados, porque se reduz a inserção a uma única vez, evita-se os erros ortográficos, facilita-se a correção, da mesma forma que se facilita a normalização dos termos utilizados na catalogação. As tabelas auxiliares estão organizadas de forma hierárquica, e o carregamento de informação é feito de uma forma muito simples. Posiciono-me no termo PAI, carrego no botão Inserir, gravo a informação, e desta forma fica disponível mais uma designação de objetos. Vamos inserir uma ficha no módulo Inventário. Botão Inserir, o número de inventário, a designação que previamente já foi inserida, e vamos gravar o registro, para passarmos depois à inserção da informação específica. Agora vamos associar uma imagem à ficha. Primeiro temos que definir a localização da imagem numa pasta no computador. Depois, de uma forma simples, arrastando para a área multimédia, fazemos a associação das imagens. A inserção da informação específica é feita desta forma. Escolho a informação que pretendo inserir, no caso, medidas, o tipo de medida, o valor, e posso inserir todas as medidas que eu considero importantes. No caso, trata-se de medidas, mas pode ser aplicada a toda a informação específica. Para além da visualização em formato de ficha, que é esta a configuração que estamos a ver, existe também outras possibilidades. Forma de lista, e em forma de aula. Vamos de seguida visualizar como é feita a relação entre os vários módulos presentes nesta aplicação, e de que forma podemos enriquecer a documentação da coleção. Tomemos como exemplo os eventos, e um acontecimento histórico em particular. Temos, portanto, a área de multimédia, com diversas imagens que documentam o acontecimento que é registado. Podemos fazer vários tipos de visualização. associar vários tipos de documentos, nomeadamente vídeo, Obrigado. Em seguida, vamos visualizar de que forma é possível relacionar os vários módulos e as diferentes tarefas existentes nesta aplicação. Informação específica do acontecimento histórico. Em fichas relacionadas, vamos ver as relações que já existem. No caso, são fotografias, material fotográfico, biografia e também aquelas que podemos definir. Vamos clicar no botão inserir. Fichas relacionadas. Vamos definir o módulo e a tarefa que pretendemos relacionar. No caso, são objetos. Como são muitas as fichas de inventário, vamos fazer uma pesquisa. Nome da peça. Contém. E com duplo clique, carregando em OK, definimos a relação entre o acontecimento que estamos a registar e um objeto em particular. Com o Shift e duplo clique, acedemos à ficha de inventário e cá está o troféu de 1973. Vamos fazer a pré-visualização da ficha de inventário. E vemos a informação que está preenchida. E em fichas relacionadas, verificamos a relação que acabei de efetuar com o acontecimento histórico. Aceder rapidamente à informação é essencial. Vamos localizar os diplomas que foram catalogados nesta aplicação. E assim, rapidamente, sei que tenho 27 diplomas na tarefa Objetos. Agora, posso, através de um duplo clique, aceder à ficha de inventário do objeto ou gravar a pesquisa que acabei de efetuar. É na área do assistente que guardamos as pesquisas. E é também aqui que podemos criar novas, alterar, eliminar e exportar as pesquisas já efetuadas. Para Excel, por exemplo. Vamos finalizar com a apresentação da funcionalidade do modo Layout. Permite a impressão de relatórios pré-definido. No caso, a BI do objeto. E aqui temos o BI dos objetos selecionados. Aí temos o BI dos objetos selecionados. Vamos lá. Assim, abrisos. Bem realizada com a geographic formação. E aqui temos o BI dos objetos selecionados. E aí Vamos ler.